Tem gás dentro da válvula Como assim dentro da válvula? Não tem suporte Não tem suporte Não tem suporte também Fio Fiquei down da bleeding mano Mano não vale a pena Vou te caga nisso Mano pega a loot que der mano Pega a loot mete para cima nas camas Dropa essa merda e caga Mano as camas estão a dar Estão a ir abaixo Não vai mal mano caga nisso Ok Fulkatres a chegar Fulkatres a chegar Ok Matei um Matei dois Atrás do Elri Pindari, matei! É o Rocket! Matei outro! Eles são tão maus, puto! Matei outro! Matei outro! O problema é os gajos do Rufo, mano. Mano, é só fecharem isto, puto! Não dá para fechar, puto! Esse é que é o problema, mano! Agora dá! Não dá porque isso é dos ternos, mano! Não, na China! 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 Aí está! Matei outro! Não dá porque isso é dos ternos, mano! Não, na China! 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 Matei outro! Bet, shot num! Batei um! Eu não tenho merdas para construir, é só desse problema. Matei outro! Matei outro!